A Polícia Federal do Amazonas cumpriu 16 ordens de busca e apreensão em condomínios de luxo de Manaus. Durante a operação dente de marfim, celulares e notebooks e outros materiais dos alvos foram apreendidos. Os investigados são empresários e agentes públicos do Amazonas envolvidos em sonegação de impostos. De acordo com a PF, 21 milhões de reais em notas fraudulentas. 30 milhões de reais foram bloqueados nas contas dos investigados da operação. Há indícios de que houve troca de favores de cargos ou empregos relativamente à empresa contratada pela Prefeitura de Manaus. O contrato teve início em 2016, mas ele perdurou até o início deste ano. Durante todo esse período de investigações, a Receita Federal aponta que 48 milhões de reais foram emitidos em notas fiscais. Desse montante, 21 milhões de reais em notas fraudulentas. Então, essa empresa permaneceu executando o serviço até o final do ano passado. Posteriormente, a gente acredita que houve alguma desavença entre os empresários e a gestão municipal que resultou na saída dela da execução desse serviço. Até o momento, ninguém foi preso. Os investigados podem responder por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O levantamento vai de acordo com o que vai se encontrando lá na fiscalização e vai se abrindo os prazos de coleta de dados. A Secretaria de Limpeza Pública de Manaus divulgou uma nota e afirmou que os fatos investigados são relacionados a uma empresa cujo contrato foi firmado pela gestão anterior, porém, desfeito pela atual administração municipal.